Água doce Água de rosas Água azul Água lenta Água doce Água doce Água do mar Água de blanco Onde fechar Água de flores Onde é manjar Água de rosas Água de rosas Água de rosas Água azul Água brilha Água do chum Água do rio Água do céu Água da fonte Água de mel Água dulce Onde ruxa Água salgada Onde ruxa Água de rosas Água de rosas Água azul Água doce Água doce Água do mar Água de blanco Onde fechar Água de flores Água do ruxa Água do ruxa Água do ruxa Água de rosas Água do ruxa Água do ruxa Água do ruxa Água do ruxa Água de mel Água do ruxa Água de rosas Água do ruxa Água do ruxa Água do ruxa Água do ruxa Nunca te chora, e já 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 chora